Bem, nesse vídeo eu vou fazer uns testes com o microfone para CFTV, o Mic 3080 da Intelbras. Esse microfone é útil para quem quer, além de capturar as imagens, capturar e gravar as imagens da câmera, também gravar e capturar o áudio. Caso você se interesse em comprar, você pode tanto comprar por esse QR Code, que está aí na tela, quanto também pelos links da descrição. Ele pode ser conectado a câmeras que possuem entradas de áudio, ou DVRs e NVRs que também possuem entradas de áudio. Dentre suas características, ele possui um ajuste de ganho via trimpote, que você pode ajustar a sensibilidade dele à captura de áudio. Também possui proteção contra assustos de tensão, ele é para instalação interna, ele é omni-direcional e tem um raio de captura de 7 metros. Ele pode ser fixado com parafuso ou dupla face, eu usei uma fita dupla face. Aqui a distância que ele está do DVR e da fonte de alimentação é de aproximadamente 8,24 metros. Eu usei um cabo coaxial de 75 ohms, 4 milímetros, e bipolar, que tem tanto o cabo de áudio, quanto o de sinal de áudio, quanto o de alimentação. Eu fiz testes de captura de áudio a uma distância de 1,5 metro e também de 4,4 metros, aproximadamente. Confira agora aí. Teste de captura de áudio a 1,50 metros, aproximadamente, falando em tom de voz normal. Teste de captura a uns 4,40 metros, aproximadamente, para medir a sensibilidade, o ídol, e o microfone, falando em voz normal. Eu comprei ele por R$ 63,00 e paguei mais um freche de R$ 17,90. Caso se interesse, dê uma conferida no meu post no blog, vou deixar o link na descrição, para vocês terem um pouco mais de informações, fotos, manual. Bem, é isso. Até o próximo. Ajudem o canal a crescer, se inscrevam, curtam, comprem pelos links da descrição, compartilhem. Valeu, até. Obrigado. E aí Obrigado.